Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara e toda a região. Seus dias podem estar contados com essas viações que você encontra aí no seu bairro, na sua rua, em todos os pontos da cidade de Santa Bárbara do Oeste. É isso mesmo, pode estar contado. Até porque, no dia de ontem, a Câmara votou um projeto que foi aprovado pela Lei nº 223, barra 2021, assinado pelos vereadores Paquim Júnior, que é do partido MDB, e Júlio César Santos, que é o Kifu, que nós conhecemos, que é do partido MDB, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas que ocupam esses espaços físicos na cidade, que possam tomar algumas iniciativas. Até porque, neste local onde estou aqui, existe esse problema há mais de três anos, e nada foi feito. Aí os vereadores propôs, os demais acatou e acabou aprovando. Então, é um belo gesto, um trabalho também, é edificante aí, né? Vai que, por algum caso ou outro, alguém passa um local onde que há fiações, pode ter energia elétrica também, né? E pode acarretar aí, até com a vida das pessoas. Mas, você que mora em seu bairro aí, São Joaquim, Icaraí, Vista Alegre, Parque do Lago, Santa Rita, todos os pontos da cidade tem, até na Zona Leste, você vai encontrar esses gatos, né? Arranha-céus aí, que fica desta forma. Então, fica aqui o registro, aqui pelo portal SB Notícias, né? E se eu andar um pouco mais pra cá, esse é só um dos pontos que existe esse problema, né? Então, vale ressaltar a importância destes dois vereadores que entrou com esse projeto, foi aprovado, né? E aí, segue em trâmite, olha só aqui, é aquilo que eu falo pra você. Alguém que passar a noite aqui, ó, que não observar, aí ó, vai dar de cara com fio aqui, ó, bem no rosto, a 1,82m, entendeu? É bem isso que acontece. Mais detalhe, você pode acompanhar no portal SB Notícias também. Olha só como que fica todas as fiações. Fora os caminhões que passam e vai destruindo-os. Todas as fiações telefônicas, elétricas, né? Então fica aqui os parabéns aí pra esses dois vereadores aí. Baquim Júnior e o Kifu, né? Que é o Júlio César, que foi aprovado no dia de ontem, este projeto. Vamos aguardar, né? E ver se isso tem efeito, dê resultado. Deixamos de ver todas essas fiações que ficam expostas aí de maneira irregular em ponto das vias de Santa Bárbara do Oeste. Cláudio Mariano para Jornalista.